Bora lá começar uma partida maneirona com a nossa super minhoca, palhaça, essa skin super rara. E mano, hoje eu quero ficar gigantesco, eu quero passar de 2 milhões de pontos, cara, dominar a partida, ficar muito gigantesco. Então não se esqueça de descer aqui embaixo, deixar o like e se inscrever no canal, porque hoje o Abut vai fazer uma baita de uma partida maneirona, cara. Ó, cuidado, já vou circular essa amiguinha aqui, ó, e aí amiguinha, foi circulada, cara? Eliminada, vem aqui e pega toda a massa. Eu tenho 6 minutos pra chegar a 1 milhão de pontos, será que eu consigo? Pelo menos chegar em primeiro lugar, antes de acabar esses 6 minutos, vamos tentar pelo menos chegar em primeiro lugar antes de acabar esse tempo. Ó, um monte de massa aqui, eu já venho aqui pegar toda essa massa. Pega a poção V5, vem aqui, pega tudo. Mano, olha, vou chegar a 1 milhão de pontos. Olha o tanto de massa e outra poção V5, hein? Eu acho que eu tô num spot de poção V5. Porque nesse jogo tem isso, cara, tem lugares que nasce poção, cara. Nasce poção pra caramba. E pelo jeito esse daqui é um dos lugares que nasce poção, cara. Então, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui, porque eu já tô com 700 mil pontos. Olha o tamanho da minhoca palhaça, cara. Caraca, eu consegui crescer muito rápido, mano. Eu tô em primeiro lugar, eu vou chegar. Mano, eu acho que eu nunca cheguei com 1 milhão de pontos tão rápido. Mano, cheguei a 1 milhão de pontos em menos de 3 minutos? Caraca, vou chegar agora. 1 milhão de pontos faltando ainda 4 minutos. E eu tô achando um monte de poção V5. Eu, mano, tô jogando demais essa partida. Tô jogando. Olha o tanto de poção V5. Depois eles falam que não tem spot de poção V5, cara. Tem muita poção V5 por aqui. Então, eu não vou ser besta. Eu não vou sair daqui, cara. Mano, 1 milhão e 365 pontos. Mano. Olha, mais uma poção V5. Tá chovendo poção V5, velho. Ele me deu essa daqui? Já vem aqui e pega toda a massa dela. Porque eu falei, velho, que eu ia tentar chegar a 2 milhões de pontos. E sabe o que aconteceu? Eu vou chegar a 2 milhões de pontos faltando, mano, quase 4 minutos. Olha lá, ó. Vamos chegar a 1 milhão de pontos. Cuidado pra eu não morrer, né? 2 milhões, né? Não é nem 1 milhão. Só não vamos morrer, né, cara? Aí, ó. 2 milhões de pontos faltando. 3 minutos e meio pra acabar a partida, cara. Mano, quem consegue 2 milhões, consegue 3. Vamos tentar 3 milhões de pontos. Hoje, eu tô jogando bem demais, cara. Mano... E eu vou circular essa gigantesca aqui. Eu vou circular essa super minhoca gigantesca aqui. Azulona. Mano, eu acho que essa azulona tá em segundo lugar. Ela tá muito gigante. Mano, olha aquela minhoca que massa. Essa minhoca vermelha. Deixa eu cuidar primeiro dessa minhoca azul. Porque... Ah, ele nada. Calma aqui. E sumiu, velho. Tinha uma posição vence... Ah, peguei. Peguei a posição vence 5. Mano, olha o que eu tô de massa. Mano, 3 milhões de pontos. Mano, eu cheguei a 3 milhões de pontos. Mano, eu cheguei a 3 milhões de pontos. Como assim, velho? 3 milhões e 170 mil pontos. Cara, eu acho que eu nunca cheguei nessa pontuação. Ou será que já... E tá morrendo um monte de gigantesca, velho. Mano, também tá tendo chuva de poção vence 5, cara. Eu nunca vi tanta poção vence 5 nesse jogo. Galera, seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta, cara. Deixa eu só pegar essa massa aqui. Porque eu tô com a poção vence 5. Mano, morreu o outro carro. Mano do céu, tá morrendo todo mundo. Eu nunca vi tanta massa assim, cara. Eu vou chegar a 4 milhões de pontos. Comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca palhaço. Minhoca palhaço. Hum, acelerou pra não morrer. Quase que eu fui eliminado, hein. Minhoca palhaço. Pega aqui a poção vence 5. Faz a curva. Mano, eu vou chegar a 4 milhões de pontos. Mano, passei. Será que a gente chega a 5? Mano, olha isso. Vai tá morrendo muita minhoca. Acho que tem uma poção vence 5 aqui embaixo, né. Pega a poção vence 5. E vamos pegando tudo a massa. Que, mano, eu vou chegar a 5 milhões de pontos. Novo recorde, cara. Em menos tempo. Eu nunca consegui tanto ponto em tão pouco tempo, cara. Caraca, velho. Ó, cuidado aqui. Eu acho que os desenvolvedores do jogo aumentaram a quantidade de poção vence 5, velho. Que não é possível o tanto de poção vence 5 que eu tô conseguindo, cara. 21 segundos. 14 segundos. 9 segundos. Mano, berei os 5 milhões de pontos, cara. 4 milhões, 953 mil pontos. Bora voltar. Mano, olha que engraçado. Eu voltei pequenininho, mas olha o tanto de ponto que eu tenho. Eu tenho 5 milhões de pontos super pequenininho. Agora basta eu pegar só um pouquinho de massa que eu volto a ficar gigantesco. Mano, eu queria voltar naquele lugar que eu tava, cara. Aquele lugar ali tá chovendo, pô. Olha, que isso? Eu matei a gigantesca? Mano, eu acho que eu matei aquela gigantesca. Não é possível. Será que ela bateu em mim? Bom que morreu a gigantesca que eu tô pegando toda a massa dela. Mano, se eu tivesse com o poção vence 5, vocês iam ver que eu já ia estar com 10 milhões de pontos, cara. Olha o tamanho dessa minhoca, cara. Mano, 5 milhões e 40 mil pontos. O Abut voltou a ficar gigante. Agora que eu tô gigante, cara, eu queria buscar os 10 milhões de pontos desse jogo, cara. Se eu chegar a 10 milhões de pontos, eu acabo com a partida. Então, eu vou... Ó, aqui, ó. Achei. Eu vou voltar, vou ficar nesse lugar aqui, porque esse lugar, velho, é o melhor lugar pra pegar poção vence 5. Ah lá, já morreu a gigantesca. Vou vir aqui, vou parar de correr. Cuidado. Agora acelera aqui e sai fora, minhoca. Lá, morri. Nossa, por muito pouco, velho. Mano. O problema da poção vence 5 é que ela acaba muito rápido, velho. Porque ela é muito boa, cara. O melhor combo, poção vence 5 com essa poção de imã. Mano, se você pegar uma poção vence 5 e uma poção de imã e achar um monte de massa, você ganha... Olha, olha, olha a minhoca invisível, cara. Mano, quase que eu bati. Olha, vocês estão enxergando, cara? Olha a minhoca invisível aqui. Eu vou circular ela. Mano, fiquei puto mesmo com essa minhoca invisível. Eu não quero ela na partida, por quê, mano? Ah lá, morreu. Eliminei a... Ó. Calma. Ah, cara, eu queria pegar a poção ali, velho. Vou acelerar. Vou pegar essa poção aqui. Poção vence 5. Agora eu volto. Sai daqui. Vou vir pegar aqui. Mano, eu eliminei a minhoca invisível, a minhoca preta, porque, mano, eu não quero. Se eu bater nela, eu sou eliminado. E eu não sei. Às vezes você tá andando aqui e você não percebe. Quando você vê, você foi eliminado pela minhoca invisível. Ó. Na outra partida, tinha mais poção vence 5, hein, cara? Cuidado. Vou eliminar essa daqui. E... Quase que eu morri. Vamos circular essa amiguinha aqui. Eu vou voltar aqui e pegar massa dessa, né? Poção vence 5. E vamos pegando a massa da gigantesca. Ó, sai fora, minhoca Papai Noel. Agora eu volto e tento circular novamente. Cadê? Já sumiu. Vou tentar circular novamente essa minhoca aqui. Vou eliminar. Ah! Mano, eliminei a segunda maior minhoca do jogo, porque a maior sou eu, né? Mas olha isso. Poção vence 5 e como de... De poção imã, cara. 6 milhões de pontos, dominando a partida com a minhoca palhaça. Nossa, morreu gigantesca ali. Cuidado pra não morrer. Acelerou e vamos pegar toda a massa da gigantesca. Só podia aparecer uma poção vence 5 aqui, né? Mas não vai ter. Não vai ter poção vence 5. Aqui. Acelerou. Acelerou e pega tudo, velho. Nossa, que poção vence 5. Cadê o imã? Se tivesse o imã, daí eu ia imitar. Aqui o imã. Ih, mas acabou. Aqui. Agora sim. Imã e poção vence 5. Agora sim. Acelerou e foi. Caraca. 7 milhões de pontos, faltando 2 minutos. Cara, eu queria tanto os 10 milhões de pontos. Eu queria... Corre. Eu queria muito os 10 milhões de pontos, cara. Correu gigantesca. Eu venho aqui e pego toda a massa dela. Caraca, toda hora eu elimino alguma gigantesca. Ô, então poção vence 5. Tem hora que eu pego a poção vence 5 que eu nem vejo, velho. Caraca, mano. Quase 8 milhões de pontos, velho. Poção vence 5. Rapidão, faz a curva. Pegou o poção vence 5. Acelerou. E vamos pegando toda essa massa. Agora eu volto aqui e venho pegar mais massa aqui. Mano. Todo lugar tem massa porque toda hora eu tô eliminando alguma gigantesca. Depois que você cresce e fica gigante, velho. Você acha muita massa, cara. Aqui, olha isso, velho. Vou chegar a 10 milhões de pontos assim, velho. Vou chegar a 10 milhões de pontos, cara. Ô, Congo. Peguei as duas. Peguei as duas. Todo lugar que eu vou chegar a 10 milhões de pontos. Nossa. Morri. Morri. Galera, seguinte. Cheguei a quase 10 milhões de pontos. Cheguei a 9 milhões e 500 mil pontos. Fiquei gigantesco. Eu nunca tinha ficado tão grande nesse jogo. E, mano, até depois que você morre, você perde metade dos teus pontos. E daí não compensa, velho. É muito difícil voltar aos pontos que você tava. Mas fique gigantesco. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.